Olá pessoal, meu nome é Romero, eu sou o técnico do Laboratório de Materiais de Construção e de Mecânica dos Solos do Campus Petrolina, do nosso IEF Sertão, e em tempos de pandemia, devido ao Covid-19, não estamos podendo ter nossas aulas práticas aqui junto com vocês no nosso laboratório, então eu estou aqui para fazer mais uma vídeo aula. A aula de hoje, o vídeo é sobre o ensaio de compressão axial de corpos de prova cilíndricos, que é um ensaio bem simples, que tem o objetivo de determinar qual a resistência desse corpo de prova, de concreto, a resistência que deve ser dada em MPA. Esse é um corpo de prova cilíndrico do tamanho 10x20, lembrando que você tem que observar isso também, porque existem outros corpos de prova de dimensões diferentes, então a norma vai trazer de uma outra forma como é feito para cada tipo de corpo de prova. O corpo de prova que a gente vai utilizar é este, um corpo de prova de tamanho 10x20 cilíndrico. É um ensaio simples, eu tenho que colocar o meu corpo de prova na minha prensa, que é esta aqui. O topo do corpo de prova deve ficar para cima, eu vou posicionar uma borracha de neoprene aqui no prato, no topo, para que esse neoprene faça uma correção da superfície, para que ela fique um pouco mais nivelada, bem mais plana, tá? Como deve ser. E aí eu coloco de forma centralizada aqui na minha máquina o corpo de prova, né? Devo centralizar nos pratos da máquina e fechar aqui essa válvula para que ele fique bem preso, de forma centralizada. Feito isso eu posso fechar aqui essa janela, por questões de segurança, e vou ligar a minha prensa para ela fazer a ruptura. Tem que fechar o óleo aqui rapidinho, para que a prensa possa aplicar a carga. A velocidade de ruptura está tudo ok, conforme as normas. Eu vou ligar e ela vai começar a aplicar a carga até quebrar, até romper nosso corpo de prova. A ruptura já foi feita, vou desligar a máquina, vou abrir aqui a nossa janela, verificar, né? Que o nosso corpo de prova está realmente rompido, né? Já foi completamente rompido. E aqui na máquina eu vou observar qual foi a leitura, qual foi a carga que ela necessitou aplicar para romper esse corpo de prova, tá? E aí com essa leitura eu posso calcular a resistência desse corpo de prova, verificar qual é a sua resistência em MPA. Pela seguinte fórmula, né? O FCK, né? Que é dado em MPA, que é a resistência que a gente está buscando aqui desse corpo de prova, é igual a F, né? Que é a força da máquina aplicou em quilonewtons, dividido pela área da secção, F sobre A, vezes 10, né? Que é a unidade de Pascal. Então eu devo observar aqui qual foi 8.180 quilonewtons, dividido por 78,54, que é a nossa área de secção do corpo de prova, né? Já vezes 10, eu vou ter o resultado em MPA. Então, né? A gente dividindo a nossa força aqui em quilonewtons pela área de secção, vezes 10, né? Ou seja, a força aplicada aqui na máquina agora, nesse nosso modelo, foi de 8.180 quilonewtons, dividido pela área de secção do corpo de prova, que é de 78,54, né? No caso dos corpos de prova cilíndricos, de tamanho 10 por 20. A gente obtém já a nossa resistência em MPA, ou seja, FCK é igual 10,4 no nosso exemplo, MPA. 10,4 MPA é a resistência deste corpo de prova que a gente acabou de romper. E é isso, assim a gente conclui o ensaio de compressão axial de corpos de prova cilíndrico. Muito obrigado!